Foi assim, mas eu tenho dificuldade também, sempre tive de ser mais recluso mesmo, assim, de ficar na minha, só que muito, e aí eu lembro que o Natal de dois anos atrás, eu tava, fui fazer show, fazer show não, fui já pra passar o Natal, sempre passa o Natal na casa da minha mãe, e aí eu tava lá e apareciam uns parentes, apareciam uns amigos da minha mãe, ela fazia um churrasquinho quando podia reunir as pessoas sem ser cancelado. Eu lembro, eu lembro dessa época, bons tempos, e aí eu tava no quarto, só que o quarto é isolado, o quarto lá na casa da minha mãe, eu tava lá no quarto, aí minha mãe bateu e falou, Afonso, vai lá, vai ficar um pouquinho com eles, eu falei, mãe, não quero, não conheço ninguém, e falando assim meio, sabe, sussurrando, gritando, não conheço ninguém, ela falou, vai lá, para de ser chato, aí eu falei, mas eu já era chato, não é porque eu comecei a ter um pouquinho de disposição que eu virei chato, sempre fui chato, ela fez, verdade, fechou a porta e voltou pra lá, e aí falou, não, ele é chato, e ela só justificou. Foi isso daí, e é meio isso, só que não é nem um ser chato, é ser meio, com trava, né, de ter uma trava assim, que acontece muito quando você conhece pessoas e fala, pô, mas você é comediante, você é quietão, né? Por isso que eu vou te falar, que eu acho que nós comediantes cometemos uma leve injustiça com o Negudi, de querer que ele fosse engraçado na casa, porque eu fiz isso. Você esperava que ele fosse engraçado? Eu esperava que ele tivesse lápis de graça, que ele fizesse piadas. Eu não esperava que ele fosse engraçado do tipo, danças, não é isso. Mas que ele fosse pontual com piadas boas. Tem uma ironia e um sarcasmo que você usa em situações de convívio social que são maravilhosas. Ah não, isso eu consigo fazer. Como nos atriços a gente faz. Faço tranquilamente. Quando o bicho pega, a minha opção é sempre fazer a graça, que é a maneira que eu me livro das coisas. Eu não entro, eu não me levo a sério. É esse o lance, entendeu? Não é que o cara não fez piada. Eu acho que talvez tenha sido um pouquinho do erro dele lá. Porque quando você não se leva a sério, você consegue fazer piadas com isso. Eu lembro, o Tiago falou uma coisa, agora a gente fez uma banca de piadas BBB. Tiago Ventura ou Tiago Leifert? Tiago Ventura. Tiago Leifert, eu nem conheço. É que nós estamos falando do BBB, eu me confundi. Já juntou, mas eu não conheço o Tiago Leifert, não. Eu não sei se ele seria amigo nosso também, o Tiago Leifert. Não, ele é muito... Ele tem aquela carinha de contador, que é difícil se conectar. É difícil, é difícil, sim. Talvez seja até um erro da nossa parte, né? Achar, mas eu acho que ele não teria muita afinidade. Mas o que eu estava falando com o Tiago, o Tiago Ventura falou uma coisa pertinente, foi ele tinha que esperar momentos para dar uma piada. Não precisa ser engraçado, 100%. Tem como em escola, no tempo de colégio, eu nunca fui engraçado. Só que era assim, esperava a professora. Está falando, falando, falando. Ficou um silêncio, eu dava uma piada no setup da professora. Exatamente. Entendeu? E aí todo mundo ria pra caralho, me olhava e eu voltava a fazer a minha coisa lá, que não era nada, que eu só fingia que eu não fazia lição. Então eu fingia que estava fazendo lição e ficava meio, caralho, o Afonso é engraçado em alguns momentos. Então era muito pontual. E eu acho que faltou isso nele. Você sabe que eu era muito parecido, eu não era o piadista. Eu era o cara que usava a brecha da professora. Que retruca, né? Eu que retrucava a professora. Então faltou esse momento, por exemplo, quando teve a Carol Conká lá e o Lucas. Aí ele falou alguma coisa. Aí ela falou, fica quieto, não olha pra mim. Não sei o quê. Ela deu de dedo. A hora que fez um silêncio, ele devia ter falado pelo menos um. Ih, olha o climão, hein? Puta climão. Porra, tá doido na cabeça. Vou dar uns estalecos pra vocês ficarem de boa. Era só fazer uma piadinha quebrava e isso ia viralizar. Ia começar meio... Ih, ele fazia uma piada. Por quê? Porque no fim das contas, a grande massa que vê, vê a edição da TV. E a TV quer pegar bons momentos. Claro. Então se tivesse isso, ia virar um meme dentro da TV e ia viralizar na internet. Então faltou isso pra ele. Teve uma prova que teve do McDonald's lá. Que eu vi você falando também que é pobre pra caralho o cenário do McDonald's. O cenário é muito coitado. As provas do Big Brother parece que feito pela TV, a rede vida. Mas olha como é tudo uma questão de referência. Eu não sei com quem que você falou, mas você falou dessa daí da prova. Eu acho que foi com o Fante lá. De Fante, De Fante. E aí você falou isso. E eu juro por Deus que no dia que passou a prova, eu falo... Caralho, olha o tamanho da estrutura. Então eu... Porque eu não tenho referência dos reality gringos. Então pra mim é uma puta estrutura que a Globo tá colocando. Eu assisto muito as coisas gringas e os caras fazem negócio com robô. É, mano. Drone. É isso. Aqui é tipo o cara jogou um saquinho. Então você acha que quem vê não fala... Caralho, olha os caras investiram com o negócio do McDonald's, não sei o quê. Só que quando você me falou, foi... Caralho, o McDonald's deve ter colocado uma grana e eles gastaram 25 reais. Total. Não. Os caras botavam caixinha das coisas sem o produto dentro. Certo, mas faz sentido, né? Mas porra, pelo menos bota um peso, qualquer coisa, entendeu? Ah, tá, que era só caixa assim que a pessoa pegava... Só caixa, sabe? Vai na geladeira pra tomar um leite e você pega e tá só caixa vazia, né? Sabe outra coisa? Outro dia que era aquela coisa de voto, quem é manipulado e quem é manipulador e tal. Sim, sim, sim. Mano, era um zima de geladeira, brother. Que as pessoas ficavam um tempo bom tentando tirar. Eu vou começar a arrastar. Não desgruda. Cara, isso é muito vergonhoso. Aí o Thiago teve a cara de pau de dizer que a gente colocou mais forte esse ano porque no ano passado tava caindo. Lógico, é um imã, cara. Mas então nem o fato de o ano passado tá caindo fez vocês... Podia ser aquele de crepe, aquele bolinha. Nem o fato de tá caindo fez com que vocês mudassem a tecnologia, vocês só melhoraram o grude do imã. Porra, velho. Entendeu? Então assim, aí você pega o Caio Ribeiro, aquele no futebol, o cara tem um computador que sai dentro do cu dele pra marcar o impedimento. É isso. E no Big Brother... Mostra o jogador correndo. Ele traz dois jogadores pra simular, né? Diz a velocidade que ele tava, o ângulo do não sei o quê. Aí chega na hora do Big Brother, é imã de geladeira, porra. Não, mas é porque é prova do dia a dia. Isso aí eles querem também talvez seja isso daí. Se eu fosse defender, eu ia falar isso. Ia falar, não, mas é porque eles não querem gastar muito pra não afastar a audiência. Eu acho que mais do que isso, eles não querem melhorar a qualidade de uma, porque senão eles vão expor o nível fudido de todas as outras. De todos os outros. Imagina se aquela dos influenciável vira de computador. Aí no outro dia eles tem que jogar um saquinho dentro de um buraco, só o cara vai falar, pelo amor de Deus, né? É, ou pesca e pague lá que eles fizeram. Pesca e pague, velho! O cara levantou o peixe e falou, você tá imunizado? Fala, não, mas você ganhou um pacote de macarrão, hein? Você tem direito a um pacote de macarrão. Passa no carro e troca pelo chip da moeda do refri. Mas sabe que eu tava falando do Negodinho de faltar piada? Eu tava vendo a prova e falava, mano, se eu tivesse aí, ia muita piada. Porque tava, todo mundo começou a ter perguntas. Ah, Thiago, tem uma questão. Ele devia ter falado, se eu achar um do Bob's dentro, o que que eu faço? Cara, isso ia viralizar demais. Faltou, acho que, só pontuar com piada. Não precisava ser 100% engraçado. Como você seria no Big Brother? Cara, eu acho que... Como seria a tua performance? Porque se eu ia fazer piadas, eu entendi. Eu ia fazer piadas pontuais. Ah, você acha que na hora que tá aquele negócio do batimento cardíaco e tá aquele silêncio e tudo mais e não ia falar uma merda? Com certeza, com certeza. Porra, claro que... A gente sempre vai tender pra esse lado da piada. Eu não sei como que eu ia ser lá dentro, mas eu ia entrar focado pra... Do mesmo cabeça que eu tinha da escola. Hoje eu vou fazer uma piada quando a professora tá. Por quê? Porque eu não fazia lição, eu não era o mais bonito, não era o mais popular. Então eu precisava chamar a atenção de algum jeito, que era fazendo piada. Que é exatamente isso. E é o foco que eu ia ter. Mas eu não entraria se me convidaram.